Só descarrego no peito Se apresentando meu medo Aprendendo com o meu irro Por fora eu tô bem Norte sem cacos A força é dos fracos Banido e corre macaco Todos temos princípios Seguindo até do início Eu sacrifico por isso E sigo aos campos elíseos Diamante vindo da lama Quero espaço e não fama Criou minha alma Canta, senhores de todos se ama Só quero viver em paz Não sou a menos nem mais É, 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 né Valeu, valeu Bateu um pouco Ai senti um pouco Mas ato de meditar, aqui não Na verdade mano, vou causar revolução Mas também isso é cuzão Que não tem a peripécia de fazer pistole bom E poder passar ideia Pra enxergar essa coisa do meu mano, você levantou Só que na verdade você vai tomar Como eu tive policia, elestia Mas é que você não viu o meu na vida Por isso que você não tem simergia Não, não é casado Juntando com o bar Lindo de caramba, não é paciência Quando é casamento, é trabalhador É um outro patamar Aí, meu mano, você não conseguiu entender Sinceramente, não me oferce a riapeia Com a casa do que você disse Tá no exército, nada com a travação Pode eu não poder fazer Não é me detraça, que você é a fusão Eu vou te atacar, é igual a Eder Milibão Aí, parceira, fazia-me pistole, se é o Ribery Dijitou, mano, é a zaga do Real Madrid A zaga do Real Madrid, ela vai te confiar Não tem tudo, eu não consegui Você deve estar ali A zaga do Real Madrid Já foram cinco no chão Levados pelo Besson, aí Não, mano, foi essa mesma Tá tranquilo, mano, pode ir pra quem E você é o Ribery Aí, quando tu a zaga, tu é o Real Madrid A minha só tem um cara que é bom Representa o Puyol Tem o Puyol, só que eu tô mais para Nostradamus Sou mais da alto, que é o Sérgio Ramos Então, parceira, onde devemos? Onde vamos? Fazendo pista de meu mano Em todos os cantos É tipo o Sérgio Ramos Esse ligo é meu parceiro Que eu tenho, o domino Sinceramente, quando tu não segue o ramo Meu parceiro, não é a roda que eu rimo Mas calma, meu mano Você sabe que eu cheguei aqui a fim Eu odeio Não, não sabe a cidade Você é o Ribery O Ribery O Brasil é o Bacanão Falta aí, Pedro Me conta uma novidade Me conta uma novidade Tá nesse caminho Você é o filho perdido lá do Marquinhos Me dá culpa de na verdade Chega lá no PSG Ele vai te dar um pé na bandeira Vai ser o futuro do cano Ele puxa as referência Ele precisa as referência Por isso, pois é com ela Meu mano, eu tô fazendo fala Na referência O que foi isso é falar Que eu tenho que aprender com ela O que é que é que é o Sérgio Ramos Perfeito Eu pude o fundamento E a terra O que é que é o Sérgio Ramos Então, parceira, onde a terra O que é que é o Sérgio Ramos O que é que é o Sérgio Ramos O que é que é o Sérgio Ramos Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita R.I.P. 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 Não consegui encaixar, então é a minha sol Encaixa na minha cara meu mano faz eu me pistar de você tá colega E por isso eu me mando que eu desmontiro você o corpo e o body Cowboy Você de lenha! Ai parceiro você é um prego por isso e no fim do deserto Nessa caminhada, somos apenas um grão de areia Meu mano, nessa cara morada Somos um grão de areia Calma aí meu mano, desperta o bem Meu fogão, faz a diferença em meu desejo, mano Sempre tá ligado, meu mano Aquilo não sabe a cidade É só diferente pro províncio Não vou, eu sei que eu tô feliz, não vou Fazendo a fita ali, meu mano Só sabe que agora, mano, eu sou tipo os três mosqueteiros Só que agora, meu mano, achar rima boa em você É igual a chave do meu palheiro, hein Fica naquela culpa de você, hoje, toma esculacho É por isso, meu parceiro, que depois você vai beber a cachaça do cabra Claro que não acha a rima boa em mim, nem repita o bom Mano que não faça, meu otário Só acha a rima boa no pensamento que a metade tá de vocabulário Mano, você tem que entender a diferença da pessoa na fé Dizendo, olha, né Fica na culpa da minha culpa, meu compadre Só que nessa rima, você repara no besteira É muito mais fácil achar uma rima boa em toda cultura que a brasileira No imaginário que você é otário, pega o dicionário, vai contemplar Aquela gima muito foda, meu mano, que um belo dia você pode lançar Você tá de casa com o lance, mano, você tá de casa com a estrela na patrinha Você tá de casa com o lance, minha, não só rima, não só rima Você tá de casa com o lance, meu mano, que eu chego bolado com a gente, sabe Você tá de casa com a peste, meu Me apresenta a minha graça, porque eu tenho que dar o granato da peste De repente, de repente, meu mano, que vem de repente na mente de uma pessoa, meu mano Que agora mandava uma amiga boa, de uma academia, boa A alma de uma criança, meu mano, que um bando de uma simplicidade Aquela banda que foi a luta, pode mudar o chino nessa cidade